Tá chique essa cozinha aqui, hein? E é o peixe lá do pessoal lá de São Gonçalo, da cooperativa lá da associação, não é isso? Nós estamos aqui hoje na inauguração da Cozinha Solidária do MTST na Lapa, aqui no Rio de Janeiro. Nós já estamos com mais de 20 Cozinhas Solidárias no Brasil, mas essa é especial, que é uma parceria entre o MTST e o MUCA, Movimento Unidos dos Camelôs. O passo pra gente vai ser rico, vai ser bastante importante. A gente tem muitas pessoas aqui, situação de rua. Porque eu vendia tão pouco, eu tinha que levar o dinheiro, eu deixei de comer, de almoçar, porque é o dia todo na cidade. Então esse espaço aqui é um espaço de muita resistência, muita luta, e a gente tem que brigar muito pra continuar aqui. E ainda numa parceria com o NPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, que tá colocando alimentação saudável na mesa das pessoas. O momento em que o Brasil passa fome, a gente organizar uma cozinha pra Centep e Camelô, no centro do Rio de Janeiro, é extraordinário. Porque a gente sabe que, infelizmente, é muito necessário que a gente tenha polos de organização do povo pra fazer combate à fome. Porque se o governo não faz, a gente precisa pegar, botar a mão na massa e fazer. A gente somos umas mulheres fortes, guerreiras, lutadoras, a união que faz a força. Eita, gente, 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 gente. Que Deus possa abençoar vocês, que vêm na rua trazendo esse alimento feito com amor e carinho. Eu falei, meu filho, não precisa disso. Já que o nosso governante não faz, nós fazemos. Em nome de todos. Uma salva de palmas pra todos vocês. Isso aí, Tia Zé. E esse projeto das Cozinhas Solidárias pra Continuar depende do apoio de cada um e de cada uma. Entra lá na plataforma Apoia-se Cozinhas Solidárias, dá sua contribuição pra que a gente possa estar cada vez mais nos quatro cantos do Brasil fazendo aquilo que o governo devia fazer e não faz.